O Universo, vastidão infinita, planetas desconhecidos, objetos inexplorados. É assim que muitos vídeos sobre o espaço começam, e sejamos honestos, está certíssimo. O Universo continua sendo provavelmente o maior mistério da humanidade. É infinitamente grande e guarda segredos na mesma proporção. Ao olhar para as estrelas, vemos, em princípio, apenas a superfície do que nos espera lá fora. Mas já que os cientistas e pesquisadores se ocupam diariamente a descobrir e resolver os numerosos mistérios do Universo, podemos alegar que ficamos um pouco mais espertos a cada dia. E a que isso leva? No final, apenas há mais interrogações e mistérios. Apresentamos oito dos maiores mistérios do espaço sideral da atualidade, que intrigam pesquisadores e certamente lhe deixarão inquieto. Se você curte nossos vídeos, deixe seu like, por favor. Inscreva-se no Simplospace e aguarde por mais vídeos incríveis! Qual a temperatura da matéria escura? A matéria escura já é um tópico em si. Na verdade, sabemos bastante sobre ela. Por exemplo, que nada sabemos sobre ela. Matéria escura não faz sentido. Não podemos vê-la, mas ainda assim tem massa. Embora não possamos vê-la, sabemos que tem uma temperatura. Podemos determiná-la, ou ao menos, delimitá-la. Também podemos dizer com certeza que a matéria não tem temperatura. Ao menos não no sentido que entendemos temperatura neste planeta. Certo? Não, nada está claro. Matéria escura permanece um grande mistério para os cientistas. Ao falarem em temperatura, se referem à velocidade com que as partículas de matéria escura se movem. A matéria escura em si deve ser quente por causa da energia cinética. Mas os cientistas acham que, para existir, deve ser tão frio quanto a matéria. Então, o que é? Morno? Frio quente? Quente e frio? Quem sabe ao certo? Por que o sol é tão quente? Falando em temperaturas confusas, o sol é muito quente, como sabemos. Você provavelmente sabia disso antes de começar a ver este vídeo. Mas o que tomamos por certo é, na verdade, um mistério. Por que o sol é tão quente? Alcança cerca de 15 milhões de graus Celsius em seu núcleo. Quanto mais perto da superfície, mais frio fica. Ao visitá-lo aqui, você ainda será recompensado com 4.320 graus Celsius. De onde vem este calor e o que o causa, não sabemos. Mas fica ainda mais bizarro ao calcularmos a temperatura do halo solar. A 2 milhões de graus Celsius é, mais uma vez, um grande múltiplo da temperatura original. Não é o bastante? Algo a mais. O polo sul do sol é mais frio que o polo norte. Outra vez, ninguém faz ideia da possível razão disso. De onde vem todos os Júpiteres quentes? Em sua busca por novos planetas, cientistas descobriram vários Júpiteres quentes em nossa vizinhança. São gigantes gasosos muito semelhantes a Júpiter em nosso sistema solar. No entanto, são localizados em uma órbita muito próxima ao redor de sua estrela central. A primeira pergunta que os cientistas fazem desde sua descoberta é... De onde vem o material do qual os novos Júpiteres foram formados? Não há o bastante na área onde foram descobertos que justifique a novidade. O que causa o vazio de Boets? Ao olhar para o céu, você geralmente não vê um espaço vazio. Todos os corpos celestes parecem muito bem distribuídos, quase como se alguém tivesse se assegurado que tudo ficasse a uma distância saudável sem deixar muito espaço livre. Tudo parece muito arrumado. Existem espaços vazios no espaço? Mas claro, o mais conhecido deles é chamado vazio de Boets. Basicamente, os objetos no espaço não estão muito distantes um do outro. A próxima galáxia é sempre perto e os corpos no espaço são atraídos pela gravidade. Mas o vazio de Boets, com seus 330 milhões de anos-luz cheios de um vazio fantástico, é uma exceção. Nossa Via Láctea, em comparação, tem apenas 100 mil anos-luz de extensão. O vazio de Boets deveria ser lar de cerca de 10 mil galáxias por seu tamanho, mas é completamente vazio. E os cientistas não sabem de onde vem e qual a sua causa. O que é exatamente a misteriosa Mega Escultura Alienígena? Você se lembra da estrutura alienígena misteriosa, descoberta por pesquisadores há algum tempo atrás e identificada como possível casa de alienígenas? Não, era uma estrela pequena chamada KIC 8462852, cujo anel externo, para os cientistas, parecia uma esfera construída por alienígenas. No final, era uma simples nuvem de cometa. Porém, a estrela continua sendo um assunto atual entre os pesquisadores da NASA e outros especialistas. Até hoje, ninguém pôde explicar por que a estrela pisca e varia em sua luminosidade. Supõe-se que perdeu sua luminosidade ao longo de centenas de anos, e desde que os pesquisadores o observaram novamente, já perdeu sua luminosidade imensamente. O fenômeno não pode ser explicado com modelos conhecidos, e aqui os especialistas também se deparam com um mistério, já que não há corpo no espaço com comportamento semelhante. Será que estamos lidando com uma civilização alienígena, afinal? O que causou a anomalia Pioneer? As sondas Pioneer 10 e 11 foram lançadas ao espaço em 1972 e 1973 para explorar nosso sistema solar e trazer novas percepções sem que os pesquisadores tivessem realmente um plano firme de encontrar algo concreto. Porém, a atenção logo se voltou para algo muito específico, não específico do universo, mas o comportamento das próprias sondas, uma força desconhecida, fez com que desviassem de seu curso. Falamos aqui de um desvio de 386 mil quilômetros por 10 bilhões de quilômetros. O desvio não foi causado por forças gravitacionais ou ventos solares. Mesmo após 50 anos, ainda não se sabe o que causou este desvio. Poderia ter algo a ver com a tão popular matéria escura, mas como exatamente isto poderia ter afetado as sondas, para causar tal mudança no curso, permanece incerto. Não é incrível que tantas perguntas ainda estão sem respostas? O que está localizado no cinturão de Kuiper? Onde param os planetas, o universo termina para nós. Em teoria, na prática, é diferente. Em princípio, o infinito do espaço só começa ali. Fora dos planetas do nosso sistema solar, por exemplo, o cinturão de Kuiper. Um anel cheio de rocha. Como você pode imaginar, essa é uma área inexplorada, na qual não fomos capazes de penetrar profundamente. No entanto, sabemos de algumas coisas sobre o cinturão de Kuiper. Pesquisadores descobriram, por exemplo, que o número de formações rochosas, chamadas objetos do cinturão de Kuiper, KBO, na sigla em inglês, diminuiu com o tempo em uma taxa inexplicável. Mais uma vez, a questão é por que isso acontece. Na verdade, o número de KBO deveria crescer. Isso talvez possa ser explicado por um objeto estranho muito maior ou um planeta desconhecido que empurra KBO para longe ou o atrai. Atualmente, a sonda New Horizon está indo em direção ao cinturão de Kuiper, coletando dados. O que torna a nossa Terra tão especial? Você provavelmente revira os olhos e pensa, bem, isso é um grande mistério. Mas espere um minuto, você nunca pensou sobre isso antes? O que de fato torna esse planeta tão especial? Dizemos isso no contexto real do espaço infinito. Não é estranho que em nenhum lugar do universo encontramos um planeta como a Terra até hoje? Só aqui a vida na forma que conhecemos é possível. Em nenhum outro lugar há um mundo de bactérias, um ecossistema distinto ou uma civilização que está ciente desses fatos e em busca de vida ou respostas significativas nos confins de suas próprias galáxias e além delas. Encontramos planetas com condições semelhantes. Mas por que a vida não se desenvolveu lá? Por que somos tão especiais? Por que apenas o ser humano? Quem se perde nesses pensamentos corre o risco de não sair mais. O que você acha disso? Estamos muito interessados em suas reflexões. Talvez você mesmo já tenha lidado com algum desses tópicos. O que você acha que está fora do sistema solar? O que exatamente encontraremos no cinturão de Kuiper? Que forças no universo atuam sobre as sondas enviadas ao espaço? E por que existem vazios? Nesta lista, apresentamos oito dos maiores e mais estranhos mistérios que os cientistas enfrentam. Se um dia obteremos as respostas, está escrito nas estrelas. Mas pensar sobre o que há no universo, por que existimos e como isso está conectado, é o suficiente por enquanto. Estamos curiosos com o que você tem a dizer sobre esses mistérios e aguardamos seus comentários. .